Saludos, 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 hermosos e hermosas, olá que tal? Nada top já faz um tempo com esta pandemia do Covid-19. Também faz muito tempo, muitos, muitos meses que eu nunca mais fiz um vídeo, áudio, concernente às questões político-econômicas, mas agora se faz mistério. Não objetivo criar nenhuma fragmentação, nenhuma sismogênese, apesar de saber que minha crítica vai se dar em cima de uma prática de separação. Fiquei todos esses meses procurando ter bom senso, procurando não reagir da maneira como eles objetivam que seja a nossa reação, daí criarem todos estes telecats, como bem fala o Romulus lá no DE. Essas cismas, essas divisões, criando conflito, criando caos, você consegue desviar a atenção de praticamente todos para aquele teatro, aquela encenação, enquanto eles, coma, fazem exatamente o que o objetivo, cumprindo a agenda. Então, seus hermosos e hermosas, provavelmente por um viés cognitivo, hoje eu estou aqui diante da declaração dada pelo novo ministro da saúde, que aliás deveria ser o ministro da economia e não da saúde. Aliás, ele foi indicação do próprio Paulo Nuguete. Aliás, nem há diferença entre ele e o Mandetta. São todos joguinhos para criar ou para postergar e desviar. Então, esse empresário, que por algum acaso é médico, oncologista, hein? Oncologista, gente. Ano passado, nessa mesma época, ele declarou a sua posição inflexível. Qual seja? Você tem que fazer uma escolha. Que escolha você faz? Um jovem com 16 anos e um idoso, alguns problemas de saúde, que pode vir a falecer. Qual é a sua escolha? A dele é o jovem. Isto é eugenia. Isto é genocídio. Prática comum em Bolsonaro e CIA, inclusive entre os militares e os militares antinacionalistas. Ele não está diante de uma situação efetivamente real. Ele teorizou e demonstrou que quem deve pagar o preço é o idoso, é o hipossuficiente, é o necessitado, é o frágil, é o doente, é o pobre. Em pleno século XXI, é a eugenia elevada à estratosfera. Taixe. Taixe é o cara. 150 milhões de brasileiros dependem do SUS, no mínimo. Observamos aqui que há subnotificação no mundo inteiro. E no Brasil, também. São mais de 300 mil casos de COVID no Brasil. E não os 30 mil e pouquinhos divulgados. Ainda mais com relação às mortes. Também há subnotificação. Então, deve ser meu viés cognitivo, eu não consegui ficar calada diante de tamanha, tamanha atitude inaceitável. Passa do lamentável, passa de tudo. Agora, vamos só fazer uma pequena abordagem, bem rapidinha, de umas coma coincidências. O novo ministro da saúde, que é bem semelhante ao Mandetta, que responde a processos, que estava fazendo só o papel do bom policial e o Bolsonaro do mal policial. Uma técnica tão antiga e que todo mundo endeusa. Um cara que responde a quatro processos. Tão reacionário quanto este que está aí, o Nelson Taixe. Assumiu ontem o cargo de ministro da saúde, quando deveria assumir o ministro da economia, lidando com seus commodities, a vida humana? Vida humana, sim. Sim, sim. É a questão do valor, como ele mesmo fala. Não é, senhor Taixe? Senhor empresário, o dinheiro é escasso na saúde por culpa única e exclusiva de vocês, de todos os que estiveram no poder. Então, o senhor Taixe, o homem do Guedes, já deixou claro quem vai pagar, quem vai pagar a conta. Os idosos, os doentes, os fracos, os frágeis, os do grupo de risco, como disse o outro lá. Pô, faz parte? Faz parte. Faz parte do show deles, não é? Pessoas espontâneas, tão espontâneas como macarrão instantâneo. Pessoas maravilhosas, pessoas finíssimas, pessoas elevadas ao poder por Deus, como creem tantos. Esse senhor oncologista, que já deixa claro o que todos eles têm claro, apenas não dizem, Ele trata de valor, da questão da complexidade inútil, pra que vai se perder tanto tempo com mortes que irão acontecer cedo ou tarde, poxa. Ele, o empresário, que porventura é médico, que esteve com Bolsonaro em todo o processo em 2018, indicado pelo Guedes, e esteve, inclusive, na facada ou feicada, depende aí do seu nível de reflexão, ele é médico do Albert Einstein. Sabe aquele hospital que o Bolsonaro se internou? Pois é. O do Queiroz, lembram? Interessante coincidência, não? Muito interessante, muito interessante. Pensando na premissa do novo ministro, o empresário que porventura é médico, eu indago. E se a situação fosse essa? Se o idoso com problemas de saúde fosse, digamos, o Bolsonaro, o Mourão, o Elenão, sabe? Esses figurões, estas coma, 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 aspas, 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 celebridades, gente de muita grana, os Rooks, os Dórias, se os velhos fossem estes, e o adolescente fosse um pobre. Eu nem digo pobre. Vamos lá, um cara que tem um plano de saudezinho básico, da classe média, que paga com suor e sangue, eles não teriam dúvida. Quanto mais se o adolescente fosse das comunidades, é porque chamam comunidade, porque favela é feio, mas favela é a realidade. E o miserável, então, por outro lado, mesmo sob a alegação de que o Brasil está falido, não tem dinheiro, daí a necessidade de terem feito a reforma da Previdência com a cooptação de todos os partidos de esquerda, tem 1 trilhão e 200 bilhões para dar aos bancos. Isto foi feito dia 23 de março. Vocês não pensam que eles estão restituindo um pouquinho dos bilhões que nós contribuímos, dos trilhões que nós contribuímos durante gerações e gerações a fio pelo nosso país? Será que apenas poucos conseguem raciocinar, compreender, buscar compreender um pouco, não cair na armadilha, não ser teleguiado, não ser um zumbi? Vocês se contentam com isto? Vocês aceitam isto? Vocês são a favor do genocídio, da eugenia, da maledicência, da excrescência, do entreguismo, da dilapidação do país e da nação há décadas? Acorda, gente! A vida é fundamental. Todos têm vida e esta vida tem que ser respeitada. Não se pode sair por aí selecionando quem vai viver e quem vai morrer. Chega! Chega! Maio está chegando aí, gente. Vai ser uma explosão. Deus queira que não. Que Deus proteja, que Deus nos proteja, que Deus proteja os idosos, aos garotos de 16 anos, de todas as classes, principalmente aqueles pobres. Que Deus proteja todos os fracos, os doentes, os doentes crônicos. Que Deus proteja também os saudáveis. Assim, hermosos e hermosas, finalizo, desejando que tudo isto passe, que seja varrido, porque nós, nós pagamos a conta. Sempre. Agur. Aver. 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 Tchau.